Estudo, estudo, estudo e nunca aprendo. Eu sou o Rodrigo Marcelo, se eu dou like, ative as notificações. Vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto. Chega mais. Pessoal, você talvez está passando por isso. Por esse momento que estuda, estuda, não está aprendendo. Fica aquela sensação de que você não está conseguindo sair do lugar. Fica aquela sensação de que não dá para mim, sou burro demais. Pessoal, olha só. Já vou logo falar que é real. Esse lance de, ah, sou burro demais. Isso aí, pessoal, é uma frase que a sociedade inventou. Isso aí é algo que a sociedade inventou e quis e joga na vida das pessoas. Por elas não estarem conseguindo executar uma coisa que vai, podemos dizer, elevá-las a um patamar mais elevado. Que vai impedi-las de alcançar um lugar melhor. Então, gente, isso aí é uma frase muito pessimista. Que algum invejoso criou. Porque não existe isso. Ah, sou burro demais, para mim não dá, sou incapaz. Eu não aceito isso, pessoal. Não aceito essa afirmativa. Ah, sou burro demais, você quebra. Não dá, pessoal. O fato de você estar estudando, estudando, estudando e não aprender, pessoal, tem vários fatores. Um deles aqui é, você tem que analisar o material que você tem. Você tem que ver se o seu material é bom. Você começou a estudar quando? Porque talvez você está aí, né, na ansiedade. Quer já aprender tudo para ontem. Não é bem assim, pessoal. É um passo de cada vez. Quem dera eu, quando eu comecei uns 10 anos atrás, uns mais de 10 anos atrás, as disciplinas que eu estava estudando, eu conseguisse já, de cara, já dominar. Não foi assim, pessoal. Meu primeiro concurso que fiz foi Banca Sebrasp. Na época era CESP. Questões de... certo ou errada. 120 questões. Tinha redação. Eu tirei zero na prova, pessoal. Aí é o seguinte, ali naquele momento eu vi, se vai querer continuar ou vai desistir. Eu falei, não, vou continuar. Mas eu saí da prova sim. Poxa, se sair da prova, moral baixona. Falei, poxa, como é que eu vou passar nisso? Como é que eu vou passar num concurso desse? Prova dificílima. E pra você ver, pessoal, como que o mundo dá voltas. Fui estudando, fui amadurecendo. Eu tenho a aprovação na Banca Sebrasp, inclusive, primeiro colocado, com redação. E as pessoas tivessem desistido, eu estaria vindo aqui falar com você sobre isso? Não ia, pessoal. Sebrasp, já passei. Com alternativas, modelo certo e errado. Top demais. Então, você que tá nessa daí de estudo de estrutura do aprende, geralmente a galera que tá começando. Pessoal que tá parado muitos anos sem estudar, estão voltando. Muita gente está optando em estudar concurso público, que é o melhor caminho mesmo. Viar currículo, para com isso. Ah, mas tô numa empresa boa, pessoal. Eu sei que tem empresas boas, prezam muito todos os funcionários, mas a gente não sabe o dia do amanhã, pessoal. Patrão acordar no Giraia, pode querer mandar todo mundo embora. Você vai rodar. Ah, mas sou amigo do patrão, vou até pro estado de futebol com ele. Pessoal, o patrão olha pra você um recurso que dá dinheiro, dá grana. O patrão de você só quer grana, pessoal. O patrão tá nem pra você. Então, muda um pouco essa cabeça aí. Conheço gente que trabalhava mais de 20 anos na empresa. Foi cortada da empresa. Foi cortada, pessoal. E a pessoa até hoje tá sem entender. Não tô entendendo nada porque eu fui mandado embora, sei que trabalhei direito, vai ficar se questionando. Mas não é, pessoal. O patrão quer grana. O patrão tá vendo. Poxa, não tá rendendo, não tá dando dinheiro. Vou cortar funcionário. A tecnologia tá mais avançada, não preciso de pessoas. Então, gente, é isso aí, velho. Então, fica contando. Eu sei o que é isso. Ficar desempregado, ficar mandando currículo, entrevistas tóxicas. Se você fosse um animal, me fala se você fosse um animal, qual seria seu comportamento? O que você faria? É esse tipo de pergunta, pessoal. Que você vê em entrevista aí de RH. Você conhece a nossa empresa? O que te fez chegar até aqui? Como você se vê daqui uns anos? Qual é o seu maior defeito? Isso é o quê? É o quê? É aquela pergunta pra você se auto-eliminar, né? Como é que você vai falar? Você tá numa entrevista de emprego. Você vai chegar e vai expor seu defeito? Se a empresa quer ver uma qualidade no funcionário? Não dá, pessoal. Mas olha só. Você que está nessa situação do Instituto de Cultura na frente, gente, geralmente a galera que eu falei, tá começando agora, o pessoal que tá muito tempo parado. Tem que ter paciência, pessoal. Você tem que analisar seu material, ver se tá certinho. Fazer uma pesquisa profunda. Ser curioso. Fazer perguntas atrás de perguntas. A gente, quando estuda, o concurso público você vai ver ali textos, principalmente em língua portuguesa, que é uma disciplina muito extensa que cai em todas as provas. Você vai ter contato com uma linguagem formal nos concursos. Você não vai ver essa linguagem que você vê em redes sociais. Não é, pessoal. Quando você tá falando também aí com alguém digitando no celular, geralmente você abrevia, fala ali gírias, que é o famoso, que é chamado, internetês, a linguagem da internet. Na prova não é assim, pessoal. Na prova é a linguagem formal, a linguagem padronizada. Que é utilizada só em prova, é uma linguagem maçante, enjoada. Ninguém fala assim. Essa pessoa, você conversar com a pessoa, eu vim aqui conversar com você, eu ser todo formal, eu ser chato. Aqui, eu falo com gírias, falo errado, eu tô licença poética. Mas na prova não, pessoal. Na prova, na redação, tem que ser o padrão culto da língua. E é aí que causa essa confusão. A pessoa chega, tô estudando, tô vendo lá, concordância verbal, nominal, como assim, não tô entendendo, não estudei isso no colégio. Regência, pontuação, né? Recursos, recursos de coesão, coerência, o que que é isso, gente? Interpretação de texto. Aí você vai ver uns nomes, né, que talvez você nunca ouviu falar, e vai causar essa confusão. Mas assim, pessoal, tudo tem seu tempo. Você vai pegar amadurecimento, tem que ter calma, paciência. Você vai, vai demorar um tempo, vai demorar meses, talvez até anos, pra você entender a matéria. Na faculdade, eu sou formado em sistema de formação na área de TI, sou concursado também. Na faculdade, tem uma disciplina chamada Algoritmo e Estrutura de Dados. Pessoal, na faculdade, essa matéria não entrava mesmo na mente. Eu passava nessa matéria raspando a faculdade. Nos concursos, eu caí em vários concursos por causa dessa matéria. Mas chegou uma hora, pessoal, só que eu já, de um basta, eu falei, eu vou aprender isso na marra. Gente, o que eu, assim, o que eu chamei de pessoas pra me ajudar, eu já, a lance de eu entrar em blog, entrar em contato com professor de universidade pra tentar me ajudar numa questão de algoritmo. Você acredita? Eu fiz uma loucura dessa. E o professor me ajudou, cara. E o professor me ajudou, comentou ali o algoritmo comigo. Muito top isso. Colegas também que estudavam ali comigo ali, com o curso, me dando ali uma dica. Eu me lembro, pessoal, eu me lembro que eu fiquei um sábado. Fiquei um sábado há um tempão. Falei, tem que entender, tem que entender. Chegou uma hora também, pessoal, que eu estou até arrepiado. Chegou uma hora que do nada, pessoal, comecei a entender a lógica. Aí é detalhes, pessoal. É detalhes. Aí eu comecei a acertar as questões, comecei a entender. Hoje em dia, comento questões de algoritmo estrutural de dados, linguagem de programação, que eu era apavorado, pessoal. Inclusive, eu gosto de programação, gosto de infra também, gosto de segurança e informação, parte de gestão também, de TI. Eu sou bem... Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa. Tem gente que se especializa numa área. eu sou especialista nessa área. Eu sou forte nessa área. Eu gosto de um pouquinho de cada coisa, porque a TI é extensa, pessoal. Onde que me colocar na TI, eu vou estar atuando. Eu tenho essa visão. Coisa minha, particularidade minha. Então é isso, gente. Então é detalhes, é com o tempo, amadurecimento. Não é da luz por dia. Ainda mais questões que envolvem conhecimentos técnicos, conhecimentos que vai exigir outros conhecimentos, por exemplo, por uma portuguesa. Vai exigir de você o quê? Uma boa capacidade de conhecimento vocabular, que você só vai aprender isso com o tempo. Você tem que ter contato com uma leitura mais formal, que a gente lê só internet, redes sociais. Isso aí não vai acrescentar em nada, pessoal. Fofoca. Não vai, pessoal. Você tem que ler política, economia, tecnologia. Tem que ler isso, gente. É passar o olho. Não é também passar o olho. Você vê as palavras que são usadas. Fazer questões. Raciocínio lógico-matemático. Eu sei, gera um nó na cabeça de todo mundo. Não tive muitos problemas nessa parte de raciocínio lógico-matemático, porque na faculdade eu vi isso, a faculdade inteira. Parte de tabela-verdade, conectivos. Eu vi muito isso na faculdade. Então, quando eu vi isso nos concursos, não tive aquela dificuldade extensa. Estava um pouco familiarizado. Mas a matemática básica comigo foi do zero, pessoal. Matemática raiz, tive que estudar, tive que assistir muitas videoaulas, fazer resolução de questões, muita leitura, muita vivência, muita prática. Tudo isso não foi da noite para o dia. foi devagar. Mas chega uma hora, pessoal, que assim, você vai vivenciar tanto isso, que o seu cérebro vai estar bem amadurecido, fortalecido, que do nada você vai ter um estalo e vai conseguir entender tudo. Tudo vai fazer sentido para você. Então, você tem que ter calma e paciência. Que talvez você está aí nas redes sociais, viu lá, e fulano fez um post, colocou lá um monte de livro, está passando em tudo, fulano. Não acredito em tudo que você vê, não. Cuidado, tá? Cuidado, pessoal. Toma cuidado, dá mais post, né? Mas, tenha calma e paciência. Outra coisa também, pessoal, não fala para ninguém que você está estudando para um concurso. Não fala para ninguém que precisa saber que você está estudando para um concurso. é sigilo total também. Tem muita, até pessoas da sua, da família. Tem muita gente que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Tá? Então, fica aí a dica. É, tenha foco, também, isso vai te ajudar. Você tem que ver a área que você quer, o cargo, se você tem uma especialidade, se você é formado, graduado, aproveite essa sua graduação para fazer os concursos. Talvez você tenha uma graduação que o nível de concorrência é baixo. Apesar que concorrência, pessoal, não tenho muito medo de concorrência, não, mas assim, tem aí concursos que a nota de corte tende a ser menor, é mais tranquilo de estudar, você é familiarizado com os conhecimentos específicos desse cargo, então, fica a dica aí, tá, gente? Porque eu comecei assim, ah, vou fazer nível médio, vou fazer para nível médio porque é mais fácil. Pessoal, eu estava com essa falsa impressão. Fiz cinco concursos para nível médio. Claro, os concursos de alto nível, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Fazenda, entre outros, Ministério do Trabalho, pessoal, não consegui passar. Mas eu com graduação, eu com graduação, falei, pô, tem que mudar isso aí. Aí eu comecei a fazer para TI, falei, ó, vou retroceder, vou estudar para TI e deu tudo certo. Funciona desse jeito, tá, gente? Só não desista, não desista. É santo, soa e lágrimas. É onde o filho chora com o curso público e a mãe não vê. Só não desista. Desistir não é o melhor caminho, pessoal. Não é o melhor caminho. Se você tem algo em vista, Rodrigo, não quero estudar, mas não vou tocar meus negócios, ótimo. você sendo empresário vai ganhar muito mais. Agora, não, não vou estudar mais, não. Vai ficar mandando currículo para ter risco de ser demitido? Não, imagina, aí você pega uma casa maneira, financiando uma casa maneira, né? Como essa aqui, isso aqui é uma mansão, aqui dá até para jogar bola, aqui dá para jogar até um futebol, essa sala aqui, top demais. Aí imagina, você pega uma casa alto nível, tá aí no seu trabalho, seu trabalho tradicional, né? Patrão, tal. Do nada, a empresa te corta. E aí, como é que fica? Como é que fica as prestações da sua casa para você pagar? Aí você pega um carro maneiro, como é que você vai pagar lá o financiamento do carro? Estou desempregado. E aí? Você não vai ter isso, pessoal. É muito mais seguro. Você vai ter a estabilidade, se você pegar o regime estatutário, né? Mas se você fizer com o curso para CLT também, você tem segurança. Mas qual é a dica aqui? Fez concurso para CLT, continua estudando, tem que estudar para o estatutário, que eu fiz isso. Meu primeiro cargo público foi CLT, mas continuei na pegada estudando. E assim, pessoal, quando você é concursado, e você, assim, estudando, sendo concursado, grana caindo, contas pagas, você estudando leve. Pessoal, melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo, pessoal. Depois que vem, pessoal, você está estudando, estudando, não aprende nada, mas quando você aprender, pessoal, ninguém vai te segurar mais. Quando você passar no primeiro concurso, aí vai oscilar, pode acontecer, vai oscilar. Mas vai chegar uma hora também que você vai começar a passar em vários concursos, pessoal. Vários concursos. Vai também ter quedas, mas você vai estar acostumado com reprovação. Eu também estou acostumado para reprovação, pessoal. Faço concurso, eu não consigo passar, a vida que segue. Mas, assim, você continuar tentando, tentando, uma hora vem, né? Eu tive a oportunidade de ser terceirizado em muitos órgãos públicos. Eu tive contato com servidores concursados. Isso me ajudou demais, pessoal. Me deu, assim, uma visão, assim, que me deu até mais segurança. Eles falavam, estudava, 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 nunca conseguia. Apanhei, 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 nunca conseguia. Mas, chegou uma hora que eu comecei a passar em vários concursos. Vários concursos. Entendeu? Aí, no Transparência, via lá, né? Quanto que a galera estava tirando. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero isso para a minha vida. Né? É isso que eu quero para a minha vida. Não dá, não dá para levar essa vida aqui, não. Desempregado, ficar mandando currículo. Quando batia desânimo, eu estudando, poxa, tá chato. Mas, vinha um gatilho. Tu quer mandar currículo? Quer ser submetido a essas entrevistas? Rapidinho, voltava para estudar. Rapidinho, pessoal. Voltava rápido. Né? Então, é isso aí, gente. Você tem que ter um motivo. Uma hora entra. Está na dificuldade? Gente, Google está aí, YouTube está aí. Temos tudo aí, as IA estão aí. É só usar, pessoal. Só usar as ferramentas ao seu favor para você tirar suas dúvidas. A tecnologia está ao nosso favor para você estudar. está ao nosso favor, pessoal. Só você fazer o bom uso. Fazer o bom uso. Tá bom? Fazer o bom uso que uma hora vem. Tem seus materiais, seus livros. Vê se você tem livro aí. Tem curso. Tem gente que tem um monte de curso. Curso vitalício. Está aí, ó. Parado. Pega seu curso. Veja com calma. Assista. Vê com calma. Devagar. Baixe os PDF. Né? Quando você tiver safo ali na matéria, bota na velocidade rápida. Vai vendo com calma. Tem que ter calma, pessoal. Uma coisa de cada vez. Não, vai. Vai ter a tentação. Uma coisa de cada vez. Ó, eu, Rodrigo Marcelo, pessoal. Demorei oito anos para estudar um carro. claro, tivemos vários problemas no meio do caminho. Processo administrativo no concurso. Teve a pandemia também que atrasou tudo. Né? Teve uma série de fatores. Mas, assim, muito fato, pessoal. Se não tivesse esses problemas aí, acho que em três anos eu já estava com a vida resolvida. Mas foi bom que eu continuei estudando, amadurecendo e estou aqui hoje passando essas situações que eu vivi. Tá? Mas, assim, ah, Rodrigo, tem um material não deu certo. Aí você vê outros. Alguma coisa você vai se identificar. Não estou aqui falando para você ficar gastando o seu investimento em vários materiais. Não estou falando isso. Se você tem seu material, aproveite, pessoal. Aproveite. Ó, muita gente não gosta do que é concursos. Tá? Eu sim, pessoal. Eu sou cercado de concursados. E vejo o galera falando eu não gosto do que é concurso, não. Eu uso outra marca, não sei o que. Falo com eles, ó, que é concurso desde o início. Passei em vários concursos, mais das concursos usando que é concurso. Me atendeu. Porque, assim, pessoal, na época eu estava estudando pelo cargo público eu não tinha muito não tinha condições, né? Não tinha condições de bancar treinamento, não tinha, pessoal. Eu falei, eu vou usar só isso aqui. Fiquei usando porque é concurso, aproveitava as promoções porque é concurso, botava cupom final de ano, aí eu renovava. Era assim, pessoal. A inscrição, então, era uma luta. Mas eu ia, eu ia com tudo, abria mão de alguma coisa e ia fazer inscrição de concurso. Foi assim. Eu sou cercado, assim, a galera que vestia, aí, vestia 20 mil, 30 mil, galera que, esses professores aí, que é das antigas, tem aqueles professores top, renomados, né? Muito conhecidos no mundo dos concursos. A galera que eu trabalho estudou presencial com essa galera aí, com esses professores. Viu assim, frente a frente, os professores. É, galera inteligente também, muito boa, porque teve investimento para isso. Eu não tive condições, na época, eu não tive. Então, você que tem condições, óbvio, invista. Tem gente aí que é patrocinado, é pai trocinado, pai banca, mãe banca, só estuda. Então, aproveita, pessoal, aproveita esse momento, acho que isso não aprende. Mas aí, você está em casa, né? O pai está patrocinando, quando você passar até no concurso, é levar o pai, a mãe para jantar, é obrigatório, né? Fazer a surpresa, entendeu? Tem gente que, que se enquadra na mesma situação que eu estive, né? Que estou, né? Trabalho, estudo, trabalho, estudo. É árduo, é doloroso, mas você tem que aproveitar, porque tem gente, pessoal, que trabalha, que trabalha, tem menos tempo e consegue passar até mais rápido do que a gente tem tempo. Foi no meu caso. Estudava poucas horas, focando na qualidade, passei em muitos concursos com uma galera que falava, estudava 8, 12 horas, estudava poucas horas, pessoal. Estudava poucas horas, trabalhando 2 empregos e consegui passar. é tudo o que? Um processo. Tudo é um processo. É devagar, pessoal, é devagar. Quanto mais eu estudo, eu vejo que não aprendo. A gente está sempre aprendendo, pessoal, uma coisa nova. Até eu, sendo professor, estou sempre aprendendo, sempre aprendendo. Sempre tem coisas novas, novidades, tudo isso. Tá bom? Esse é o meu recado, esse é um tema muito extenso, né? O vídeo já está grande já e é isso, tá bom, pessoal? Deixe seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.